Música Olá galera do Youtube, estamos aqui no próximo vídeo, só eu Cadê o Fabiano Metal? Ah! Cadê ele? Ah tá, ele tá lá arrumando as coisas que eu cheguei de viagem Agora eu tenho que ir pra escola Que chato, não é? Ah! Agua competição! Vocês estão esperando a parte mais legal que é a gorda! Ai, olha o que tem aqui pra bater A gente vai fazer um vídeo juntando essa aventura aqui da bateria de carro Com o show lá do Beto Carreiro que a gente viu, não foi? Foi Lagartixo Neto Foi Eu já tô aqui em casa, mas eu já tô de férias Tá bom, vamos lá Vamos lá A gente vai fazer a batida dos carros que eu fiz, gente Então, pensa Você vai ficar na online e vai em Instagram, Twitter, Facebook e também todas as suas coisas Tudo A gente vai fazer a batida dos carros que a gente vai fazer a batida dos carros que é a batida dos carros Valeu por essa parte, agora eu vou mostrar outra parte Gente, já estamos na parte que a gente já está esperando Essa daqui da batida Essa daqui da batida Qual é a batida dos carros? A gente vai bater os carros Esses dois Esses dois Vou bater nesses três lados aqui Quer ver? E assim E aí O ônibus de corrida contra o caminhão de corrida Uma batida de frente O caminhão voou longe O carro da polícia contra a caminhão amarela O carro da polícia voou longe Agora é isso Bateu Vamos fugir Vamos fugir Levar a polícia atrás Levar a polícia 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 Levar a polícia